Boa noite para você que está acompanhando a TVU no canal 55, o HF11 da NET, nas nossas redes sociais ou em tvuplay.tv.br. Hoje vamos conversar com Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, e também com Adhemar Chardon, do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finança. O 21 e 30 está entrando no ar. Ele é presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, o IBF Rio Grande do Sul, Adhemar Chardon, consultor empresarial. Vamos falar com ele um pouco sobre esse movimento delicado da economia brasileira. Adhemar, boa noite, prazer te ter aqui. Boa noite, Felipe. É um prazer estar com você nesse programa. Com relação ao nosso momento econômico, financeiro, hoje é bastante comum as pessoas conversarem a respeito dele e terem suas opiniões. No entanto, este momento é o corolário de um processo de crise que se iniciou há muitos anos atrás, onde nós optamos por um modelo de Estado que tudo podia e tudo deveria fazer. Ou seja, o Estado nos supra de tudo. Exatamente. Não precisamos fazer nada, vamos ficar esperando sentado. Exato, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Como se fosse possível, né? É, não é possível. E o que aconteceu foi um desequilíbrio absolutamente completo das contas públicas, tanto em nível municipal, estadual e nacional, com rombo em nível nacional de 180 bilhões neste ano, com problemas sérios, herdados de décadas no sistema previdenciário, que culminou com um processo de corrupção que mais lesa a imagem e a perspectiva do que propriamente os cofres. mas este caldeirão nos leva a um processo recessivo, de longa duração, não deverá ser eliminado nos próximos 4, 5 anos. Isso quando você diz que não deverá ser eliminado, você está pensando o seguinte, bom, 4, 5 anos para voltar a crescer, porque tem gente, eu estou vendo alguns estudos aí, próprio da FMI, dizendo que o Brasil volta a crescer em 2017, 2018. Isso estava bem mais para frente, 2019, 2020, a gente falando em 2021. O que vocês que mexem no dia a dia ali com números da economia estão calculando? Sim, volta a crescer. Volta a crescer em 2017? É, já volta a crescer em 2017, talvez menos de 1%. É que a base desse ano é muito ruim, qualquer crescimento ano que vem é... Exatamente, não, e mais, nós estamos com os estoques muito baixos no Brasil e com uma capacidade ociosa muito grande. Então, qualquer arrefecida no processo inflacionário, necessariamente alguns estoques terão que ser repostos e o crescimento de 1% não deixa de ser crescimento. Agora, a retomada de um processo sustentável de crescimento depende de fazer primeiro a lição de casa, que é o equilíbrio nos gastos públicos, é a racionalização. Está aí a PEC 241 sendo discutida, ela por si só não resolve, ela vai amenizar sim se implementada, porque reduz o volume de recursos que o Estado vai precisar captar, reduz por conseguinte o tamanho da dívida, isso faz com que nós paguemos um pouco menos juros. A nossa previsão de juros reais para final do ano que vem é ao redor de 10% ou 11%, a nossa inflação é ao redor de 5%, são números positivos em relação ao que temos agora, mas não pressupostos para a retomada do crescimento. O país passa por um governo de transição, uma eleição em 2018, um novo plano de governo em nível nacional que deve, sem dúvida nenhuma, enfrentar quatro anos de muita restrição de gastos e investimentos. E o Brasil sai efetivamente da crise se fizer as reformas previdenciárias e, principalmente, a reestruturação do seu tamanho como um todo, enquanto Estado, em 5, 6 anos. Aí sim começa um crescimento de 2, 2,5% ao ano mais sustentável. Tá, agora o seguinte, padrão chinês no Brasil, de crescimento no Brasil, nem pensar pelo produto que estão nos dizendo aí. Vamos lá, 7% que é o piso da China, 11% que é o teto da China, nem pensar para o Brasil nos próximos anos, mesmo com reforma de Previdência, mesmo com reforma trabalhista, mesmo com o PEC 55 sendo aprovado no Senado, você está sendo tão conservador nesses 2,5%, 3% ou você está sendo realista? Qualquer crescimento acima de 3% para a economia brasileira, a infraestrutura não suporta. Que tipo de infraestrutura? Nós, quando falamos em estrutura, logo pensamos portos, aeroportos, estradas, etc. Eu falo em gente, tecnologia, capacidade de gestão, capacidade financeira, capacidade de controle, etc., etc., relação com mercados internacionais e assim sucessivamente. Qualquer crescimento acima de 3% traz efeitos que nós não gostaríamos que tivessem. Eu vou lembrar dois momentos, e alguns vamos dizer antagônicos, mas rapidinho. Governo Fernando Henrique, quando a gente teve aquele primeiro apagão. Tem que refazer tudo, a estrutura, vamos refazer. Está aí de novo, se a gente voltar a crescer, não tem estrutura. Governo Lula. Ah, porque olha só, está faltando engenheiro, então vai todo mundo para as faculdades, nós precisamos de engenheiro. Se aí o país fez assim, de novo, não tem trabalho. A gente não tem planejamento de longo prazo mesmo, né? Você tocou num ponto que qualquer país que pretenda crescer precisa atacar a priori, que é a questão da educação. Aqui no Brasil nós temos um problema gravíssimo. Nós temos a universidade pública, o segundo grau público, o primeiro grau público. Quando os países que se desenvolveram criaram uma base sólida de conhecimento, que vai até o ensino fundamental e a partir dali é a responsabilidade da sociedade se especializar, podendo o Estado contribuir com financiamento, etc. Nós temos isso, claro, no Brasil? Não temos. Então o apagão de gente, ele é permanente, enquanto não tivermos um processo de educação pensado para 20 anos, a partir de toda a tecnologia que o mundo dispõe hoje a serviço do desenvolvimento. Nós estamos num verdadeiro apagão nesse sentido. Qualquer crescimento acima de 3% ao ano vai impactar de forma brutal nesse sentido. Bom, a questão de economia de curto prazo para as empresas. Vocês no IBF, inclusive nesta sexta-feira, o Geraldo Santa Catarina da Randon vai receber o Equilíbrio do Ano. E o prêmio tem um nome que é maravilhoso, porque é exatamente o que o Executivo de Finanças tem que fazer no meio desse caótico Brasil. Quer dizer, se equilibrar, como é que equilibra a conta? E a gente fica pensando no nosso orçamento doméstico, é claro, mas como é que vocês lá no IBF orientam? O que vocês passam de informação hoje para Executivos de Finanças com relação a curto prazo? Nós temos que primeiro ter claro e olhar de forma cristalina para algumas coisas. Primeiro, redução do investimento público. Por que redução do investimento público? Na verdade, é redução do subsídio. À medida que tem que reduzir gasto, reduz-se subsídio. Reduzindo subsídio, o juro vai para mercado. Juro de mercado para investimento no Brasil é proibitivo. Não tem como você pagar 30% ao ano para investir em projetos de longo prazo. Nós temos inflação alta. Inflação acima de 3% é alta. Nós temos juros básicos, elevadíssimos. Estamos com praticamente 7% de juros real. E nós temos um problema seríssimo de caixa, de curto prazo, em praticamente todas as organizações. Ponto. Temos isso claro? Temos. Temos claro também que no mercado interno, os próximos 5 anos, não oferecem condições para uma retomada de forma sustentável de todos os segmentos. Um segmento aqui, outro acolá, ainda vá lá. Portanto, o executivo financeiro não pode ser mais um gerente de tesouraria. Ele tem que participar efetivamente no planejamento estratégico da organização. Onde o conjunto de recursos, tanto de recursos materiais, quanto financeiros, quanto humanos, precisam se equilibrar para sustentar a empresa. Não estou nem falando em crescimento para passar este período de ajustes que o país vai ter. O objetivo agora de um homem que está sentado numa cadeira de executivo de finanças da empresa é passar a crise. Estratégico. É estratégico no sentido de, bom, manter o que está, largar algum anel, mas manter os dedos, quer dizer, tem que pegar e passar essa zona que é uma zona de turbulência. Nós, esse ano, inovamos no IBF e chamamos as principais empresas de auditoria, mais o Departamento de Economia e Administração da URGS, para fazer a triagem de alguns cases interessantes que tem aqui no Estado. E o nosso equilibrista, que foi indicado por essas empresas e referendado pelo Conselho do IBF, ele exerceu exatamente esse papel na empresa onde trabalha, nos últimos 3, 4 anos, onde ele conseguiu, a partir de um diagnóstico relativamente preciso, convencer a família dona do maior volume... O Randon é uma empresa familiar? Exatamente. Convenceu a vender patrimônio, a reduzir o tamanho da operação, a racionalizar todos os processos, a investir pesadamente em racionalização interna, inclusive demissões, venda de unidades... Eu não posso ter errado o número, eles são 5 mil... Exatamente. Ao redor disso, no Brasil todo. No Brasil todo, em todas as operações da Randon. Em todas as operações, exatamente. Mas isso tem sua importância, mas o mais importante foi que essa empresa, sob o comando de alguém que tem esta noção clara, e que teve a capacidade, por sua história de sucesso na gestão da organização por mais de 30 anos, de chegar para o patriarca da família e dizer, olha, nós infelizmente temos que nos desfazer de alguma coisa para passar esse momento. E ele exerceu isso de forma tão brilhante, é um case tão especial, que estará sendo o nosso homenageado. Você hoje é consultor de empresas, já foi presidente de um dos maiores conglomerados brasileiros, porque o Cicred tem uma posição muito forte hoje, e você ajudou a consolidar tudo isso. Qual é a situação hoje de vocês trabalharem com empresas familiares que a gente vai perdendo, com esse mundo globalizado algumas em nível de Brasil, mas é uma situação que me parece mais complicada. Como é que um consultor de empresas, você que está trabalhando com conselhos, gestão de conselhos, como é que faz isso? Como é que chega e, meu caro senhor, o senhor fez isso aqui por 50 anos, mas no momento é outro? É extremamente difícil, é extremamente complicado. No entanto, Margaret Thatcher utilizou, quando iniciou o seu primeiro mandato como primeira ministra, o resultado de um diagnóstico do país, onde ela foi, e 364 economistas disseram a ela que ela estava errada, e ela foi à imprensa, aos órgãos de comunicação e disse que não temos alternativa. There is no alternativa. E é nesse ponto que nós estamos chegando na maioria das organizações que não se dispõem a rever o processo de crescimento a partir de investimento normalmente financiado através ou do BNDES, ou de bancos multilaterais, etc., ou mesmo do mercado de equity, a reverem os seus projetos. Não tem alternativa. Então, é doloroso para todos, para quem orienta e para quem tem que fazer. É uma mudança cultural brutal que o nosso empresariado, os nossos executivos, as nossas universidades e a sociedade precisam enfrentar. There is no alternativa. O Brasil não estava preparado para isso dessa forma, nem para os picos de crescimento e muito mais para uma situação como essa. O que nos levou a essa situação hoje de crise? Muita gente culpa a globalização, a crise internacional. Outras pessoas disseram que a pior crise internacional de 2008, naquele momento de 2008, o Brasil atravessou bem. Com a política do Henrique Meirelles, atravessou bem. Só não estava preparado para o pós. De minha parte, é muito simples a leitura. Foi uma leitura equivocada de grande parte dos analistas, dos empresários, das lideranças, etc., de que o Estado que bancou este processo artificial de crescimento teria condições de ser perene. Ponto. Não tinha sustentação. Não tinha. Um dia, essa conta teria que ser paga. Era uma bolha. Era uma bolha. Era um voo de galinha. Exatamente, exatamente isso. É como você, na sua casa, comprometer 20 anos de 80% do seu salário para construir a casa. Vai chegar um dia que vai faltar feijão na mesa e você vai vender a casa, pela metade do que fez. A conta não fecha. Não fecha. Certo. Com relação ao IBF ainda e ao equilibrista do ano, vocês têm o Geraldo, vocês têm outros destaques. Mas, no meio de tudo isso, o que é o trabalho que o IBF está apontando para o ano que vem? O que vocês estão pensando em fazer? Olha, o IBF, nesses últimos dois anos, especialmente nesse ano, se reestruturou bastante. Nós temos hoje um evento chamado Café com Finanças. Toda terça-feira, desfila lá no IBF um grupo de executivos aí de 40, 50 e um palestrante na primeira terça-feira do mês a respeito de perspectivas econômicas, na segunda, mercado financeiro, na terceira, mercado de capitais, na quarta, governança, na quinta. Aí nós tratamos de compliance a marketing. E esse evento reuniu um grupo grande de executivos que começa a trocar opiniões. Foi muito interessante. Temos um programa também de mentoring para quem está saindo da universidade. Portanto, vocês têm uma ideia global hoje. Não foca só no Finanças, não. Hoje você tem uma ideia de tudo o que está acontecendo em todas as empresas que vai em diferentes setores. Felipe, uma das primeiras coisas que eu disse quando me colocaram presidente do IBF é o seguinte. Executivo financeiro não pode mais ser gerente de tesouraria. Ele precisa estar no mesmo grau de importância das demais funções estratégicas da organização. E se ele não olhar o conjunto, ele vai sempre ficar como gerente de tesouraria. E é essa visão que nós estamos tentando passar através dos eventos, das reuniões, de todo o portfólio de trabalho que a gente tem realizado lá. Que culminou com a mudança, inclusive, na estratégia de escolha do equilibrista e dos destaques. No próprio evento, nós estamos propondo um evento agora na sexta-feira que seja também de reunião. Não falo de celebração, mas sim de confraternização, de conhecimento recíproco desta pleia de homens e mulheres que se dedicam à área financeira. E é isso que está fazendo uma certa convergência para essa ideia de que executivo financeiro não pode ser exclusivamente gerente de tesouraria. Está mudando o conceito, portanto. Mudando o conceito, exatamente. Na tua área, agora, deixa eu só explorar um pouco. Na área de consultoria de empresas, o que as pessoas estão procurando hoje? Quem vai atrás de consultores de empresas está focando o quê? Qual é o diferencial? É um aumento econômico? Estão procurando aconselhamento econômico ainda? É uma questão mais genérica também? Eu diria o seguinte, é muito pontual. É muito pontual. Porque nós temos vários diagnósticos nesse conjunto de empresas. Nós temos aquela empresa que precisa gerir seu financeiro nesse momento. Que está com problema eminentemente financeiro. Bom, esse é um tratamento. Aí o cara foca na tesouraria. Aí o cara, foco é esse. Mas aí é que vem. Mas aí tem que olhar o todo. Daqui a pouco o problema dele é endividamento de curto prazo. E como você vai estender prazo de financiamento num momento desse, onde as instituições financeiras estão absolutamente restritivas ao crédito? Então, um desafio grande. Outras, é uma questão de mercado, diante da posição brasileira no mercado globalizado. Porque o Brasil é um país muito fechado pra globalização. Outros, a questão é estrutural. De patrimônio, de gestão, de sucessão, de arranjos societários e assim sucessivamente. Resumo da ópera. É neste momento que o corpo apresenta os sintomas das várias doenças que muitas vezes podem acometer em função de uma causa ou de outra. Não se pode dizer a linha é A, D ou C. Não. Cada uma tem lá a sua particularidade. Tem que estudar mesmo. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Tem que fazer o diagnóstico primeiro. Tá certo. Ademar, com relação aos destaques, dona. A gente já falou do Geraldo Santa Catarina. Quem são os outros executivos que foram lembrados por vocês? Apresentaram dois projetos extraordinários. O atual presidente da Sodexo, que é uma empresa francesa que adquiriu a Puras aqui no Brasil. E também da AGCO, outro executivo que fez um trabalho maravilhoso na reorganização dos processos internos, junto com a área financeira, que permitiu com que eles tivessem o desempenho e conseguissem administrar a crise como estão administrando. Leandro, obrigado pela tua presença aqui. Uma excelente noite para vocês. Uma boa festa dos destaques. Porque, afinal de contas, eles trabalharam, esses três trabalharam, você trabalhou bastante para o sucesso do ano. Muito obrigado. A gente volta depois do intervalo conversando com o Kim Kitagiri. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho, com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Todo mundo está se conectando na TVU Online. E você, vai ficar de fora? Acesse tvurbana.tv.br Alô amigos, produzo e apresento o programa Encontro com os Serranos na TV. Agora em Porto Alegre, o programa irá ao ar na nova TV dos Gaúchos, a TV Urbana, Canal 55, UHF e também o Ouse da NET. Todos os domingos, a partir do meio-dia, espero vocês em Marte Pronto. Música dos Serranos, diversas atrações e ainda a música dos nossos artistas convidados. TV Urbana Porto Alegre, 20 anos. Levando aos gaúchos mil motivos para sorrir. Porto Alegre, grande Porto Alegre Terra de um porto sempre muito alegre Veja as cores do sul Na tela da TV Urbana Neste sábado no controle, você não pode perder Gigi Octave, a musa gaúcha de Polydance, vai estar aqui fazendo altas piruetas que você, com certeza, vai se apaixonar. Não perca! Sábado, 9 horas da noite, aqui na TVU. Conosco, Kim Kataguiri, do MBL, o Movimento Brasil Livre. Kim, prazer te ter aqui, boa noite. Prazer estar aqui, boa noite. As pessoas acertam o teu nome, eu tinha um medo da pronúncia, eu me arrepio cada vez que eu... Eu acho que eu já errei, 50 vezes o teu nome. Ah, na primeira vez todo mundo erra, é normal, faz parte. Então tá, mas vou procurar... É tradição. Vou procurar não errar. Kim, dois anos de MBL. Você imaginava quando vocês fundaram o movimento que chegaria a esse tamanho, organização em 23 estados, centenas de cidades? Não imaginava, não imaginava nem que eu fundaria o Movimento Brasil Livre, né? No começo era só vídeo de YouTube, participar de algumas palestras, fóruns liberais. Eu acho que todo esse clima político e toda essa proporção que o MBL tomou não era previsto por ninguém. E é que pegou e disse, é o Movimento Brasil Livre. Quando é que vocês... com quantas pessoas vocês estavam juntas ali? E disseram, tem o Movimento aqui? Tem o Movimento aqui? Olha, o MBL surgiu, acho que era um grupo de 5, 6 pessoas, não mais do que isso, que perceberam que no movimento liberal, a maneira de se difundir as ideias ainda era muito restrita, muito limitada. Eram pessoas que tinham um debate intelectualizado demais e numérico demais e técnico demais. E a gente falou, bom, a gente vai trabalhar essa linguagem, esse meio de comunicação para que as pessoas entendam as nossas ideias, levem a sério e mais do que isso, gostem delas. Porque um grande problema que a gente tem hoje é a falta de engajamento na política, seja qual for a sua vertente ideológica. Mas especialmente para o liberalismo, as pessoas veem como uma coisa muito fria, técnica, chata. O brasileiro tem vergonha de ser liberal? Eu acho que brasileiro tem vergonha de se posicionar politicamente. Acho que a grande tradição política do Brasil e do brasileiro é não querer nunca não agradar alguém. É sempre, tudo bem, não, respeito o seu ponto de vista, concordo. Ah, o seu também, que é completamente antagônico ao do outro, também concordo, etc. Acho que o murismo tomou conta da sociedade e da política em si, tanto que eu acho que essa mudança que a gente tem visto agora nos últimos tempos, com as manifestações, com as eleições de 2016, tem privilegiado pessoas que trazem um discurso diferente, porque a sociedade está percebendo que esse murismo não levou a nada. Levou a crise que a gente está hoje e levou a uma espécie de decaimento da classe política. Essa situação de lá atrás, utilizar o YouTube, que foi onde você começou a ganhar espaço, foi planejado dessa forma? Vocês imaginaram, bom, vamos pelas redes sociais, aqui nós vamos conseguir espaço, vamos conseguir chamar a atenção das pessoas? Não foi? Foi natural? Foi espontâneo? É, acho que o uso das redes sociais pelo MBL acabou sendo bem instintivo, porque todos nós, mais ou menos na mesma geração, mesma idade, 20, 30 anos, acho que o tiozão da turma tinha ali seus 33 anos. Quantos anos você tem hoje? Eu tenho 20. Tem 20. Eu estava então com 18. Eu estava com 18, isso. E era natural, porque todos nós usávamos as redes sociais e continuamos usando. Então, a convocação e a formação desse grupo por meio das redes sociais acabou sendo uma coisa mais instintiva, não tão planejada assim. Mas quando a gente para para analisar o passado, esses dois anos que passaram, realmente não teria MBL, não teria nem o grupo de amigos liberal que a gente tem hoje, não fossem as redes sociais. Quando você iniciou, começou a ganhar espaço, a primeira coisa que aconteceu foi tentar te desqualificar. Por sinal, de novo, quanto tempo você está escrevendo na Folha? Ah, quase um ano. Há quase um ano. Há quase um ano atrás, caíram de pau na Folha. A Folha vai dar espaço para esse cara? Um jornalão. A Folha se diz séria. Um absurdo. Um analfabeto político. Um analfabeto político de 20 anos. Aqui, onde é que pode? Tudo isso. Mas o que foi para te enfrentar essa tentativa de desqualificação? Olha, acho que para mim sempre foi bastante tranquilo, porque a tentativa de desqualificar sempre foi em relação a críticas e a ofensas pessoais. E nunca sobre o que eu acreditava. Nunca sobre as minhas ideias. Então, eu sempre sabia, sempre soube, que essas críticas não eram sérias. Que nunca criticavam o conteúdo do que eu pensava, do que eu falava, mas a minha idade, ou o fato de ter mobilizado manifestações pelo impeachment, então, automaticamente seria um coxinha, um fascista, ou representante das elites. Então, sempre foram críticas muito vazias de tentativa de desqualificar a pessoa, e não de desconstruir as ideias. Então, a partir desse momento, eu comecei a responder as ideias dessas pessoas que estavam tentando me desqualificar pessoalmente. E só isso já mostrava em qual patamar de debate eu estava, e as pessoas que tentavam me desqualificar estavam. Porque, quando eu fui chamado para ser colunista da Folha, foi trending topic mundial, não foi nem no Brasil, foi mundial no Twitter, de pessoas xingando. Que absurdo, tal, tal, tal. Mas nunca... E os teus amigos não fizeram uma contra-ação assim? Vai, Kim! Sim, claro, apoio sempre teve. Agora, o incômodo de ver uma pessoa com uma ideologia diferente e jovem defendendo isso no maior jornal do país, foi tamanho que acabaram até aumentando a publicidade da minha coluna. Na semana, no mês inteiro, a minha coluna não foi mais lida. Todos os dias. Conseguiu renegociar isso com a Folha? Infelizmente, não aumentaram o meu salário. Bom, Kim, a partir do MBL e do crescimento do MBL, claro, cresceu a oposição. Você estava no meio de uma situação que o Brasil viveu do impeachment. País dividido, pessoas defendendo a permanência de Dilma, pessoas defendendo a saída de Dilma. Vocês foram acusados de golpistas. Em primeiro lugar, você se sentiu golpista? Não, em nenhum momento. Acho que, pelo fato de, primeiro, o impeachment estar embasado na Constituição e ter sido referendado pelo Supremo Tribunal Federal, já é justamente o oposto de um golpe, que é uma ruptura institucional. A partir do momento que você está fazendo as instituições funcionarem por meio de um processo de impeachment que passa pelo Congresso, é referendado no seu rito pela Suprema Corte, que faz o controle constitucional e, portanto, protege as instituições, você está agindo justamente o contrário daqueles que pregam uma ruptura institucional. Então, em nenhum momento eu me senti um golpista, mas, pelo contrário, eu via que aqueles que me chamavam de golpistas, de golpista, não enxergavam que o governo petista utilizou a propina para instaurar uma ditadura da mesma maneira que a ditadura militar, só que sem tanque na rua, mas com propina no bolso. Eles fecharam o Congresso. Eles passaram todos os projetos de lei que passaram, todas as propostas de emenda constitucional que passaram, barraram todas as CPIs que barraram na base da propina, não na base do diálogo com o parlamento. Isso é ditadura. A partir do momento que você acaba com a tripla adição do poder e você submete o legislativo ao executivo, acabou a democracia. Então, justamente, o golpismo institucionalizado e na base da propina foi criado pelo petismo e pelos governos petistas. E muita gente apostava que sair de uma, tem o impeachment, acaba o MBL. Era o único propósito do MBL. Por final de contas, qual é o propósito do MBL? É o mesmo propósito desde o início, facilitar a compreensão das ideias liberais, levar as ideias liberais para o debate público, mas essa percepção que você citou aí de que o MBL acabaria com o impeachment, ela não é por acaso. É pela construção que boa parte dos setores da imprensa fizeram para tentar pintar o MBL simplesmente como um movimento fascista, ou golpista, ou anti-PT, ou anti-Dilma. E é uma coisa muito diferente disso. O MBL não surgiu para derrubar Dilma, o MBL não surgiu para combater o PT, o MBL não surgiu para, enfim, fazer manifestações pelo impeachment. O MBL surgiu para difundir, defender e levar para o debate público ideias liberais e é justamente isso que a gente continua fazendo. Eu acho que isso até diferencia o MBL de outros movimentos de rua, que não tem tanto uma linha ideológica clara. O MBL tem, e por isso ele pode continuar, porque ele pode ter um projeto coerente com seus coordenadores, todos vão entender esse projeto, e hoje a gente atua tanto enquanto movimento de rua, pressionando e participando dos debates da reforma do teto, da reforma previdenciária, futuramente vão participar também das reformas trabalhistas, reformas políticas, enquanto atua como ente suprapartidário na política institucional. Então, esse ano, em 2016, a gente teve candidatos a vereador, a gente apoiou candidaturas a prefeito, a gente elegeu vereador, a gente conseguiu apoiar prefeitos que se elegeram, e agora a gente pretende mostrar que as propostas que a gente defende, implementadas a nível municipal, funcionam sim, devem ser replicadas a nível de outros municípios, estadual e, quem sabe, também no governo federal. O MBL no futuro ganha um pé na frente, venha aí um partido do movimento Brasil Livre? Eu acho que hoje não faz o menor sentido o MBL ser um partido político, por duas razões. Primeiro, porque a política hoje em Brasília funciona por meio, principalmente, de bancadas suprapartidárias. Então, quando você tem, por exemplo, uma bancada, qualquer bancada suprapartidária, ruralista, LGBT, evangélica, da bola, do boi, da bar, qualquer coisa. Quando um deputado faz parte de uma dessas bancadas e, ao mesmo tempo, tem a indicação de voto do seu líder partidário, então, por exemplo, deputado do PT, o líder do PT mandou voto A. Agora, esse deputado do PT é da bancada ruralista e a bancada ruralista mandou votar B. Ele vota B. Porque quando ele se indispõe com o seu líder partidário, ele perde espaço dentro do partido, perde espaço dentro do parlamento. Quando ele se indispõe com o eleitorado, com a base ideológica, com a base que financiou a sua campanha, com a base que fez campanha para ele, ele deixa de ser um político. Ele perde o mandato. Na próxima eleição, ele não consegue se eleger. Então, o MBL pretende ser uma estrutura suprapartidária na política institucional, primeiro, porque bancadas suprapartidárias têm uma fidelidade maior e a gente pretende, em 2018, ter uma bancada no Congresso Nacional liberal, a primeira bancada liberal, pelo menos na história da Nova República. E, ao mesmo tempo, é mais vantajoso eleitoralmente, enquanto a gente não tem uma reforma política que o MBL defende, ser uma estrutura suprapartidária, porque o nosso sistema é o proporcional de lista aberta. Então, se o MBL fosse um partido em São Paulo, por exemplo, para fazer um deputado federal, precisaria de 220 mil votos. Agora, com 220 mil votos, enquanto estrutura suprapartidária, o MBL pode eleger três deputados federais, porque eles podem estar em três partidos e três coligações diferentes. E, uma vez no parlamento, vão defender os ideais do MBL independentemente do partido político. Ou seja, não faz sentido a gente virar um partido político. Tem algum partido liberal no Brasil? Essa era a pergunta que eu quase te interrompi, mas para concluir. Tem algum partido liberal? Eu acho que, com expressão, no Congresso Nacional, a gente não tem nenhum partido liberal. Eu acho que o grande erro, e o grande falha e prejuízo histórico que a gente teve para a nossa política foi a de que, sempre que você se declarava um liberal ou um conservador, ou mesmo qualquer coisa que distoasse ali de centro-esquerda, você era considerado um defensor da ditadura militar. É muito por causa dos rótulos criados ali pelo PT, pelo PCdoB, pelo PDT, pelo PSOL, enfim, por esses partidos que tentaram colar em todas essas pessoas que defendem a república, defendem a tripartição de poderes, defendem a democracia, mas discordam na esquerda, a pecha de golpista, a pecha de defensor de regime militar, o que não é verdade. Está muito longe o que os liberais e o que os conservadores brasileiros defendem hoje da ditadura militar. A gente defende a república, a gente defende a tripartição de poder, que foi vilipendiada da mesma maneira no governo militar como nos governos petistas. E as mesmas políticas econômicas de nacional desenvolvimentismo, de campeões nacionais, de incentivo e de protecionismo para as empresas nacionais, que foi adotada no regime militar e também foi adotada nos governos petistas. A gente combate, assim como na área política, como na área econômica, a gente defende o liberalismo e a gente combate essas ideias mais autoritárias, defendidas tanto pelo PT como pelos governos da ditadura militar. Como um liberal, quem você gostaria de ver na presidência do Brasil? Quem eu gostaria de ver na presidência do Brasil? Olha, alguém que não tivesse o poder de chefe de governo, porque eu sou parlamentarista. Eu acho que em 2018, a gente... Quem são bons políticos liberais hoje que estão nessa faixa que poderiam defender essa questão sendo parlamentaristas? Sendo parlamentaristas? Olha, eu acho que hoje a gente tem, em 2016 principalmente, acho que os melhores exemplos, a gente tem o Marquesã aqui em Porto Alegre, a gente tem o João Dória lá em São Paulo, a gente tem pelo país... Mas eles não vão concorrer em 2018. Não, sim, mas você me perguntou dos bons quadros no sistema parlamentarista. Tudo bem, mas vamos lá. Mas 2018, olhando 2018, vamos mudar a pergunta. Quero colocar no colo de vocês o Bolsonaro. na Federação, você disse que, opa, estou fora. Como é que é isso? Estamos fora mesmo. Como eu acabei de explicar, liberalismo, conservadorismo, defesa da república, não tem absolutamente nada a ver com defesa de ditadura, seja militar, seja comunista, seja socialista. E o Bolsonaro faz abertamente defesa de ditadura militar. E a gente não acredita nisso. A gente acredita numa república virtuosa, num parlamentarismo, em que exista um congresso forte, exista um congresso virtuoso, ao contrário desse que a gente vê hoje, e que consiga debater coisas importantes para a coisa pública com transparência, dialogando com a sociedade, dialogando com o executivo, sempre no sistema parlamentarista, necessariamente, o chefe de governo tendo maioria, e ao mesmo tempo defendendo pautas que não são extremamente nacionalistas, não são extremamente protecionistas, mas prezam, acima de tudo, a liberdade individual e econômica. Então, a gente se separa completamente disso. Agora, para não fugir da pergunta de 2018, hoje eu não enxergo nenhum quadro da política tradicional que daria um bom presidente liberal em 2018. A pergunta, eu vou ter que citar o exemplo, mas é o seguinte, há dois anos o Trump não estava no radar. O Trump não estava no radar há dois anos dos americanos. Como o Fernando Henrique não estava no radar brasileiro lá em 92, teve toda uma construção, o Lula já estava porque o Lula tinha concorrido várias vezes. tem tempo de surgir uma nova candidatura, pode vir de fora desse sistema que está aí, esse candidato, você responde depois do intervalo comercial, a gente vai para um rápido break e o Kim Kataguiri vai continuar conosco aqui no 21 e 30. venha conhecer a galeteria Esbardellotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, bife de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do Brasil ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardellotto.com.br Modernidade e Quinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br Em época de operação Lava Jato e tantas outras operações, ganha especial relevância o tema da transparência no uso do dinheiro público. Convidei o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Marco Peixoto, para refletirmos sobre o papel do Tribunal de Contas, a sua relação com os gestores, especialmente com os prefeitos, que estão vivendo de forma muito angustiante o final do seu mandato neste ano de crise. Nesta quinta-feira, 21 horas, aqui na TVU, aguardo vocês. Galmo Chá da Boena, confiram as atrações no Canto e Prosa neste domingo. É às nove e meia da manhã, na TVU, a TV dos Gaúchos. Grande abraço, Tchê! 21h30 de hoje, conversa com Kim Kataguiri, do MBL. Kim, tem alguém, tem tempo, nos próximos dois anos, de alguém de fora ganhar a eleição de 2018 para a presidência da República? Tempo com certeza tem, mas esse não é o ponto principal. O ponto principal é que tem momento político para surgir uma liderança nova. Eu acho que a eleição de agora vai ser como a eleição, a primeira eleição desde a redemocratização. Vários candidatos, todos eles com chances reais de vencer, cada um defendendo um ponto de vista diferente. Acho que vai ser bem variado essa eleição, dado que a gente não vai ter a clássica. Você estudou sobre a eleição de 89, você não estava lá. Não estava lá, mas assisti, e era um debate muito... Você nasceu em 96. Nasci em 96, mas era um debate bem mais empolgante do que a gente tem hoje. Ah, com certeza. A gente tinha Maluf, Mário Covas, enfim. O time era maravilhoso, Brizola, Maluf, Mário Covas, Lula, Roberto Freire, Afif Domingos, então liberal, porque agora está revendo suas posições. Mas então liberal, lá no PL 22, Dois Patinhos da Lagoa. Não, era... O bicho pegava, meu. O bicho pegava. Infelizmente, a nossa República foi de Rui Barbosa para Ulisses Guimarães, para Eduardo Cunha, para Valdir Maranhão. Acho que... Essa é a nossa tragédia, mas eu acho que existe esse momento político para surgir uma nova liderança em 2018, porque em 2016 a população já mostrou que quer um discurso mais pragmático, mais real, mais liberal, que os parlamentares, os políticos, já não têm mais vergonha de defender privatização, já não têm mais vergonha de defender reformas trabalhistas, previdenciárias, PEC do teto, por exemplo. A população está vendo que não adianta mais ter aquele velho discurso de mais saúde, mais educação, mais segurança, mas e aí? Com que dinheiro você vai fazer tudo isso? Acho que o momento político está para as pessoas que estão vindo de fora da política, que de certa maneira existe uma certa antipatia com os quadros que já estão aí hoje, e ao mesmo tempo de um discurso mais pragmático. E isso acho que facilita bastante a ascensão de uma nova liderança para 2018. Agora, eu confesso para você que eu não sei se isso que eu estou falando, estou fazendo aqui com você agora é análise ou se é esperança. Certo. Nesse caso, aí o bom exemplo é o João Doria, que vem absolutamente fora da política, até que ele mantinha relações com o PSDB, mas não estava no escopo das candidaturas. Vem de fora, ganha a indicação internamente, dá um racha no PSDB de São Paulo, mas isso é um problema do PSDB, e ganha a eleição. Não, é isso que... É essa figura, assim, que pode acontecer. Sim. Voltando ao MBL e a questão suprapartidária. Em Porto Alegre, tem três candidatos identificados com vocês, desculpe, três vereadores eleitos identificados com vocês. Ramiro Rosário, PSDB, Ricardo Gomes, do Partido Progressista, e Felipe Camosato, do Partido Novo. Mas vocês também apoiaram Nelson Marquesan institucionalmente, eu digo? Sim. É institucionalmente, assim, da forma... Quais são os compromissos dos três vereadores de Nelson Marquesan com as ideias do MBL? Tem documento assinado? O que a gente tem que olhar em relação ao MBL e esses quatro políticos porto-alegrenses? É. Acho que primeiro esclarecer que o candidato do Movimento Brasil Livre aqui em Porto Alegre foi o Ramiro Rosário. Certo. Os outros dois estão alinhados com os ideais liberais do MBL, mas não são estrito o senso candidatos do MBL. Certo. Tanto o Nelson Marquesan como o Ramiro Rosário tem compromisso, tem carta assinada e tem vídeos gravados se comprometendo com as pautas do Movimento Brasil Livre com responsabilidade fiscal em reconhecer a eficiência de parcerias público-privadas tanto para a saúde como para a educação, enfim, toda a plataforma e todo o programa elaborado no MBL ainda ali no final de 2015 quando a gente fez o nosso primeiro Congresso Nacional conhecemos pela primeira vez fisicamente todas as lideranças todos os coordenadores do movimento chamamos especialistas em segurança pública em educação em saúde em mobilidade urbana em transporte enfim, em sustentabilidade e todos eles debateram junto com os coordenadores dessa plataforma e é esse documento com o qual os candidatos a vereadores e os candidatos a prefeitos se comprometeram. Quem é que vai fiscalizar? Vocês lá de São Paulo a Paula Cassol aqui em Porto Alegre como é que vai funcionar essa coordenação? Quem é que fiscaliza o João Doria em São Paulo os outros que foram eleitos como é que funciona? É uma junção ali é um trabalho digamos assim de colaboração do coordenador municipal do coordenador estadual e da coordenação nacional evidentemente aqui no Rio Grande do Sul a Paula fica responsável mais pelos municípios do Rio Grande do Sul mesmo por Porto Alegre de fazer essa fiscalização mas é tudo digamos assim debatido dos coordenadores municipais com os coordenadores nacionais e uma vez se a gente tiver a infelicidade de algum coordenador eleito vereador ou de algum de algum candidato que a gente tenha apoiado para o prefeito entrar em contradição com os ideais que ele assinou com que ele se comprometeu aí o movimento toma medidas como retirar o apoio expulsar do movimento se manifestar vocês vão denunciar isso o Felipe Vieira assinou um documento aqui mas isso aqui não é compromisso nosso nós não defendemos essa ideia e ele está e mais do que isso mais do que expulsar o candidato político do movimento a gente vai denunciar e a gente vai se manifestar contra para mostrar que digamos assim tornar o menos vantajoso possível para que o mau caráter utilize o MBL como trampolim porque a gente vai atrás e a gente vai garantir que a vida política dessa pessoa que não agiu de maneira correta fique inviável inviável ou seja tem estrutura para isso acredito que sim a gente derrubou o presidente da república ajudou a derrubar ou derrubou? de certa maneira eu acredito que o que você sente em relação a isso? o que eu sinto é o seguinte no início quando o movimento brasileiro se manifestou pelo impeachment e defendeu abertamente a gente apanhou da imprensa que chamava de golpista que não tinha momento para isso que era só três meses de governo e etc não tinha embasamento jurídico a gente apanhou do governo que falou que era um bando de coxinha era uma elite se manifestando era a elite paulistana batendo panela na paulista e a gente apanhou da oposição que defendia a época a cassação da chapa pelo TSE que a gente nunca acreditou porque a gente sabia que juridicamente falando é muito lento esse processo do TSE a gente sabia que a Dilma se fosse cair por isso cairia ali no final de 2018 e ainda caberia recurso ao supremo ou seja a oposição estava pensando em deixar a eleição para 2018 enquanto a Dilma e o país sangravam durante todo esse período então a gente teve de bater no governo na oposição e na imprensa e foi a tática utilizada no governo Lula no primeiro mandato de tentar fazer o Lula sangrar e o Lula se recupera e faz o segundo mandato e atinge altos índices de popularidade e elege Dilma e ainda que desse certo não é justo não é certo você deixar a população sangrando em nome de um projeto eleitoral vamos rapidamente para outros assuntos PEC 55 a 241 antiga vocês apoiam a PEC e você na Federação foi muito claro até surpreendendo algumas pessoas não, não tem nada disso de diminuir investimentos ao contrário estão garantidos que pode haver a cada ano em função da inflação a reposição o que já não acontecia no passado mas é difícil explicar essa história as pessoas não conseguem entender isso eu acho que o MBL teve um papel crucial em comunicar o verdadeiro significado o verdadeiro efeito da PEC 241 agora a PEC 55 para a população porque a gente vê nas últimas pesquisas aí BOP data folha maior parte da população hoje apoia a PEC do teto de gastos porque o discurso muito utilizado nas invasões para popularizar o antagonismo a essa PEC era o de que cortaria recursos da saúde e da educação o que é mentira a PEC aumenta o piso da saúde em 2017 e garante mais recursos naturalmente para a educação com um piso e mais com o efeito necessário e natural da diminuição da taxa de natalidade e do envelhecimento da população então proporcionalmente por aluno ao longo do tempo a PEC vai garantir mais recursos necessariamente isso partindo do pressuposto de que o investimento vai seguir o piso o que pode ser mais do que isso não existe nenhum teto em cima da saúde nem nenhum teto em cima da educação existe um teto em cima dos gastos do governo dos três poderes o que significa que a gente vai descobrir qual é o parlamentar que realmente defende a saúde e qual é o parlamentar que realmente defende a educação porque ele vai ter que chegar numa corporação da vida e falar é daqui que eu vou cortar é daqui que eu vou tirar e eu vou passar para a educação e eu vou passar para a saúde então além de garantir o equilíbrio fiscal a PEC vai ajudar a aumentar a qualidade e o nível do debate político no Brasil porque não vai dar mais para prometer tudo para todo mundo e você simplesmente ter inflação ou mais endividamento ou aumento de impostos que são as três únicas alternativas se não for equilíbrio fiscal então esse discurso desconstruído dessas invasões e etc mostrou para a população que a PEC realmente está aí para melhorar a vida delas e não para interesses de banqueiros ou alguma teoria de conspiração do tipo quando você diz dessa forma as pessoas entendem o governo se comunica muito mal o governo se comunica muito mal muitíssimo mal o governo ele pede desculpa para fazer as reformas ele fala olha não realmente a gente está aqui tirando os direitos porque a gente está num momento de crise é um sacrifício que a população tem de fazer remédio amargo como é que o integrante do governo tem a coragem de utilizar uma expressão tão fraca e tão mentirosa como remédio amargo o governo só precisa defender a verdade o governo só precisa defender o que é certo está tendo o PEC do teto porque para barrar os interesses corporativos como a gente teve no início do governo tem no reajuste do judiciário em meio a uma crise em meio a 11 milhões de desempregados a gente vai ter reforma da previdência porque a gente tem um sistema de pirâmide de hoje que os mais pobres e os mais jovens estão na base a gente está sacrificando a minha geração e as gerações futuras em nome de uma dívida impagável a gente vai ter reforma trabalhista por quê? porque a atual legislação trabalhista é atrasada é jurássica é fascista a gente precisa mudar essa legislação para salvar os 11 milhões de desempregados e para garantir que o trabalhador de hoje receba mais do dinheiro que hoje vai para o governo porque o empresário é obrigado a mandar esse dinheiro para o governo então o discurso do governo é péssimo acho que a pior área do governo é a comunicação e aí quando tu faz tudo isso fala tudo isso mesmo assim alguém diz assim quem é que te financia? quem é que me financia? isso é o meu próprio trabalho agora quem é que financia o movimento Brasil Livre são doações de pessoas físicas agora por que que não são doações de pessoas jurídicas? e essa é uma pergunta que eu me faço desde o início do movimento Brasil Livre por que que não são pessoas jurídicas? porque os empresários brasileiros muitas vezes se acovardam da luta política e não querem entrar e não querem nem ter o seu nome relacionado ao movimento porque pode sofrer retaliação de partido A ou de partido B quantas pessoas tem uma ideia de quantas pessoas efetivamente tiraram o dinheiro do bolso para financiar o MBL? quantas pessoas eu não sei te dizer esse número mas eu sei que a maioria média das doações seria de pessoas que doam de 50 a 150 reais por mês e não é uma coisa contínua pessoas doam de acordo com o que elas podem mas eu queria reforçar o ponto da classe empresarial porque o que eu vejo é o seguinte ou o empresário brasileiro se preocupa com os próprios negócios e esquece completamente da política não levando em consideração que a política brasileira pauta muito mais a economia do que a própria economia ou ele vai lá e se muda para Miami agora ele não tem a coragem de entrar para a política ou se envolver com a política para fazer o que é certo para defender os próprios valores para defender os próprios interesses que no caso de diversas reformas também são os interesses da sociedade a gente está refém de um discurso que criminaliza a atividade empresarial que coloca o empresário no banco dos céus e os empresários estão calados quantas pessoas fazem parte do MMEBL hoje? quantas pessoas fazem parte não sei dizer quantos coordenadores a gente tem eu sei dizer que a gente tem 23 coordenadores estaduais contando com o Distrito Federal e a gente está hoje em 170 cidades e cada coordenador tem sua equipe de voluntários e etc mas a gente não tem digamos assim um cadastro tem uma ideia de quantas pessoas que vocês podem arregimentar em termos de força arregimentar em termos de força olha acho que isso vale ressaltar você levantou um ponto importante o MBL não é um movimento de militantes o MBL é um movimento mobilizador da sociedade civil e um canal de comunicação da sociedade civil para a classe política porque a gente não tem que nem a MST ou MTST ou a UNI vocês têm CNPJ? sim a gente é uma associação civil portanto vocês podem ser processados podemos e somos 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 muito processados por que? por políticos por jornalistas por enfim sindicatos a gente é processado por muita gente a gente simplesmente fala o que acredita a gente defende o que a gente acredita e isso aqui no nosso país parece incomodar muita gente por que você fizeram a opção de ter CNPJ? se não tivesse CNPJ o processo já iria diminuir porque a gente não queria ser uma organização da espécie do MST que vive fazendo baderna por aí ou que vive existindo de maneira informal e depois não responde pelos seus atos a gente responde tanto que os nossos processos pelo menos até agora estamos vencendo qual é a tua formação? eu sou estudante de direito e no início tu continuou fazendo o curso? continuo continuo porque tu está viajando o Brasil todo estou mas aí é colocar fazer a lição de casa e colocar tudo em dia só para fechar ali porque tu deu essa explicação também já algumas vezes os teus rendimentos próprios vem da imprensa do teu trabalho de folha na rádio ABC e nas palestras também certo que aí as palestras muitas delas você cobra cachê e quem pode pagar? quem pode pagar? Kim obrigado prazer te conhecer pessoalmente afinal de contas a gente já tinha uma ideia do que era você do que era o movimento todo mas acho que a gente conseguiu estabelecer um novo contato novas informações e a transparência isso você promete vai seguir total é essa a ideia sim claro sempre foi assim desde o início e vai continuar sendo senão a gente tem razão de existir Kim Kataguiri conversou conosco esta noite obrigado pela sua sintonia até amanhã agora em Porto Alegre ralapenho vem a saborear uma viagem de sabores e delícias da tradicional cozinha mexicana e apreciar esta nova e inigualável fusão de sabores como o burrito mexicano nachos tacos e quesadinhas todos acompanhados pelos deliciosos motores